Obrigado, obrigado, meu Deusinho, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma novena com a minha intensa daquelas bem pesada, compreendeu? Já, já vai! Oh, meu Deusinho, daqui a pouco a gente fala, tá bem? Oh, tchau, me perdoa, eu não posso duvidar de você, tá aqui o cheque, me perdoa, pai. Oh, obrigado, obrigado pela confiança depositada em mim, tá perdoada, meu amor. Mais um dia de trabalho. É, mais um dia pra você. Pra nós. Não, 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 pra você. Eu vou me demitir mesmo. Ivan, pelo amor de Deus, para com isso. Se demitir, largar um emprego desse, ele tem pra onde ir, ainda mais agora que eu tô grávida. Sandra, vou te explicar pela última vez, eu tô me sentindo sufocado aqui dentro, dá pra entender? Sufocado. Esse lugar aqui é pequeno demais, pra mim é vulgar. O que você quer, Ivan? Você quer ser o dono da financeira agora? Não, não é isso, é que eu... Eu tô no outro agora, não tô mais apegado a esses valores materiais aí, não, sabe? Olha, fala aí pro patrão que eu não volto mais, tá? Espera aí, Ivan. Calma, vamos conversar. Não, fala aí que eu não volto mais, depois a gente conversa. Eu não vou falar nada, viu? Vem cá, Ivan, peraí, aonde você vai? Tô aqui. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia, Beth. O que é que você quer comigo? O senhor vai no nosso casamento? Vai ou não vai? Eu vou. Faltam 29 dias agora pro casamento se realizar numa boa, sem mágoas, sem confusões. Eu quero ver todo mundo feliz, doutor Rogério. Por que o senhor não volta pra casa? Agora, por que o senhor não volta agora? Beth. Volta. Você não sabe o que aconteceu. Eu sei sim, doutor Rogério. O Lula, ele me contou a parte que ele sabia, a dona Leia, a dona Júlia também fizeram a mesma coisa. Volta pra casa. Eu gostaria muito, mas... Eu não mereço. Todos já perdoaram o senhor, doutor Rogério. Todo mundo quer esquecer o que aconteceu, mas pra que isso aconteça, é necessário que as coisas voltem a ser como eram antes. Minha filha... Só falta o senhor se perdoar, doutor Rogério. O senhor já pensou se as coisas continuarem assim até o dia do nosso casamento? Não vai ser legal. Sim, mas... Doutor Rogério, eu perdoo o que o senhor fez com o meu dia. Eu perdoo de coração. E aceito o senhor como meu segundo pai, se o senhor quiser. Obrigada. Obrigada. Eu tô falando sério. Agora só falta o senhor se perdoar e voltar pra casa.